Giga! Aqui você vai economizar de verdade. Olha só o que eu vou mostrar pra você. Pra começar a sua cozinha, tem essa assadeira, essa lasanheira Nadir. É qualidade mesmo. R$ 22,99. Dá uma olhada. É qualidade mesmo. Agora, se você quer dar aquele upgrade no seu barzinho pra receber seus amigos em casa, ou até mesmo no seu bar, no seu restaurante, tem balde de gelo coloridos por apenas R$ 15,99. Mário, preciso de jarra. Dá só uma olhada. Só R$ 15,99. Você escolhe a cor da sua jarra, tá certo? Agora, pra organizar os brinquedos das crianças em casa, na sua sala, pra organizar o seu escritório, o seu quarto, enfim, vem buscar essa caixa organizadora da Organize. 31 litros, colorida, R$ 21,99. Divido no cartão? Sim, até seis vezes. Onde encontra a Giga? Vem correndo aqui. Olha, tem na José Fosso 429 em Presidente Prudente, Anitta Garibaldi 44 em Araçatuba, em São José do Rio Preto, na Voluntários de São Paulo e na Bernardino de Campos. Tudo no centro, tá? Aproveita. Passa aqui.